Vamos logo direto ao assunto, você que é do outro lado, vamos acompanhar como é que vai ser a nossa cobertura nas eleições 2016. A gente acompanha a matéria agora na tela. Uma cobertura dinâmica. Focada no eleitor e não nos candidatos. É assim que o SBT vai mostrar as eleições municipais de 2016. O nosso objetivo é levar para o telespectador do SBT todas as informações com aquela marca do jornalismo do SBT. Ser apartidário, ser isento, ouvir sempre os dois lados, checar corretamente as informações. Em Manaus, a TV em Tempo, a filiada do SBT vai apresentar no dia 27 de setembro, às 10 da noite, o debate com os candidatos a prefeito da capital. Pela lei, todos os candidatos que o partido tem mais de nove representantes na Câmara Federal têm direito de participar. Por isso, no debate da TV em Tempo, sete dos nove candidatos vão estar presentes. Este ano, vamos inovar. Fazer o candidato falar de forma mais direta e objetiva. Um olho no olho com o eleitor. Uma novidade é que o formato fará com que todos os candidatos falem entre si, o que, como sorteio, nem sempre acontecia na forma anterior. O tema vai ser sorteado e aí os seis candidatos vão ter oportunidade de perguntar para esse candidato que vai estar na Berlinda. E uma outra mudança também desse ano é que o eleitor vai ter essa participação direta. O mediador do debate da TV em Tempo, com os candidatos à prefeitura de Manaus, será o jornalista Marcelo Torres, repórter e apresentador do SBT. Num debate é um confronto de ideias. No debate você não pode dizer qualquer coisa porque você vai ser confrontado ali. Então, eu acho que o debate é aquele momento, é a hora da verdade mesmo. Que o eleitor pode assistir com um olhar mais crítico, vendo como é que o candidato se sai diante de questões difíceis. Para mim, o debate já mudou muitas vezes a minha opinião e o meu voto. Eu acho que todo mundo que assiste a um debate pode sim mudar de opinião. Além da cobertura em todo o país, o SBT vai ter debates para essas eleições municipais em quase todas as capitais, como em Manaus com a TV em Tempo. Aqui na capital paulista, o debate vai ter um diferencial este ano. Vai ser a uma da tarde. Acho que vai ser um desafio. Acho que as questões que vão aparecer nesse debate vão ser um bocado diferentes. Acho que as campanhas vão estar atentas de que vão ter que dialogar com a dona de casa, com a mãe de família que acabou de voltar de buscar os filhos na escola, que está servindo almoço. Acho que é um público muito diverso. E, ao mesmo tempo, como a gente tem uma parceria institucional com a Folha e com o UOL, esse debate vai estar muito forte na internet. E uma da tarde é o prime time da internet. O caso do Nascimento vai mediar o debate aqui em São Paulo. Nascimento, você fez o presidencial a última vez. Esse ano, 11 candidatos aqui em São Paulo. Com esse quadro todo que a gente tem no país, o impeachment, o que muda para quem vai comandar uma peleja dessa ao vivo na televisão? Para mim não muda nada, mas para nós, brasileiros, muda muito. Você foi direto ao ponto. A gente tem hoje uma crise política séria no Brasil, de cima a baixo, de baixo a cima. Da presidência da República, as câmaras municipais, governos, prefeituras. E se nós, brasileiros, quisermos mudar isso para melhor, tem que começar da eleição municipal. A eleição de 2016 marca um novo tempo para o Brasil. Depois da Operação Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da cassação do deputado Eduardo Cunha, o país está diferente. O eleitor está diferente. No total, no país, são mais de 496 mil candidatos. As eleições para prefeito este ano podem representar um recomeço. Em cada município pode renascer um Brasil melhor, mais ético, mais honesto, mais justo. E tudo isso começa com o voto de cada eleitor. A grande virada da política brasileira, se ela tiver que acontecer, ela começa agora, nessa eleição municipal, e se completa depois na eleição presidencial. Porque se nós, brasileiros, tivermos juízo e a cabeça no lugar, nós vamos mudar a política do país. Está aí o resultado e você que está aí do outro lado vai ter muitas surpresas ainda com o debate, que vai ser dia 27 às 10 horas da noite. A gente vai encerrar o programa da Comunidade Com Música, com o Rafael Brito, da banda Ravox, e você que está aí do outro lado, 24 e 25, viu? Eu vou sair de férias. Fofão, é o Fofão, é o Fofão, foi o Nelson que deu, viu? Foi o Nelson que deu aqui, viu? Eu vou sair de férias. Eu quero ir, cara, agora. Semana que vem é o Walter e a Priscila Gama, que vai apresentar o programa, mas na outra segunda, dia 26, a gente está aqui de volta. Um beijo. Fofão, dia 27 que eu volto, viu? No dia do debate. Fofão, muito obrigada. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas, Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogar nos teus pés. Eu sou o mesmo exagerado, adoro o amor inventado. Valeu, Nelson, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Nelson.